Em 2010, a maior infestação de ratos online surgia. Transformice foi criado com a intenção de encher o mundo com diversos mapas desafiadores com ratinhos pra lá de bonitinhos, em busca de um queijo. O objetivo do jogo era pegar o queijo e levar pra toca. Simples, né? Nem tanto. Ainda mais pra mim, que era horrível. Para chegar lá, você tinha que escalar as paredes e fazer o famoso WJ, o Wild Jump. Porém, isso não era tão simples. Você tinha que apertar o de pular e... Lado rápido, tipo assim, ó. Olha. Pera aí. E também, tínhamos o maior reta... O cara que tinha que ajudar os outros ratos, o Xamã. E esse, que tem uns poderzinhos mil grau, ele podia abrir um portal, jogar trampolim, fazer pontes... E foi com o Xamã o primeiro raid da minha vida. E o primeiro, a gente nunca esquece. Foi mais ou menos assim. Vai, Xamã, faz só a ponta aí, mano. Mas, como é que faz isso? Ah, pronto. Mais um Xanubi. É, é mesmo. Xa lixo. Mas nem sei jogar ainda. Xalubi. O que é? É lixo com noob. Acabei de inventar. Além disso, tinha os Xamãs revoltados. Vai, Xamã. Faz a ponta aí, mano. Você não manda em mim. Xanubi. Fala um A pra você ver. A. Toma. Tinha também várias coisas pra trabalhar você pegar o queixo. Tinha as plataformas de fogo. Tinha as plataformas de trampolim. E tinha as malditas bolas de canhão. Que sempre te derrubavam. Me derrubavam, né? Você acha que pode me derrubar? É, pode. Pode sim. Além das belas skins que você podia ser o Goku, o Sonic e até o Luigi Vermelho. Também tinha essa dancinha maneira. Você poderia até achar uma namoradinha. Cara, ela é diferente. Você não tá ligado. Ela mandou até coraçãozinho. Cara, não é ela ali? Onde? Qual jogo mais vocês querem que eu explique para os leigos? Diga nos comentários. Se quiser uma live de qualidade duvidosa, venha me assistir na Twitch. twitch.tv barra ibrunovski. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe um like marotinho. E se possível, se inscreva no canal. Crianças, não roubem queijos por aí. Ô, Robin, eu não sou pai de ninguém.